Flá da Sik Nick, olha um botão! Carregue! Um, dois, três... Como é que vamos sair daqui? Nick, está aí? Sim! Vamos pressionar os botões! Obrigado! Estou rico! Ouro! Eu sou o próximo! Hum, hum... Ah! Incrível! Eu gosto de esguichar! Qual cor devo escolher? Oh, verde! Então... Uau! Rebente tubos! Legal! Oi! Oi! Oh! Puxando! Precisa encontrar o botão de saída! Estou rico! Estou rico! Uhul! Ei, Nick! Isso é dinheiro falso! O que aconteceu? Perdi meu dinheiro Onde estará o botão de saída? Pop-its? Sim Vamos! Aranhas! Aranhas! Ah, hora de relaxar! Hum, qual devo escolher? A A Sim, o bom! Esse não é o botão de saída Ah! 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 Legal! Uhul! 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 Vazio! Uhul! 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 Mauro! Pupoca Pupo Stay! Yay! Uhul! Uhul! A CIDADE NO BRASIL